Mais uma vez, amanheceu Eu e você curtindo outra vez Pela estrada agora eu vou Sem direção Mas com o seu amor E o meu violão Fazendo um som Pela estrada agora eu vou Sem direção Mas com o seu amor E o meu violão Fazendo um som Mais uma vez Eu e você Fazendo um som Pra viver Pela estrada agora eu vou Sem direção Mas com o seu amor E o meu violão Fazendo um som Pela estrada agora eu vou Sem direção Mas com o seu amor E o meu violão Fazendo um som E o meu violão Fazendo um som E o meu violão Fazendo um som E o meu violão